Fala Marujos, fala Marujas, sejam bem-vindos ao projeto Ilha Bela 360, aqui do canal Mar Nosso Lar, se você não me conhece, meu nome é Pedro Almada, eu tenho um sonho de velejar pelo mundo e estou numa luta danada para conseguir fazer a aquisição do meu primeiro veleiro, a gente não sabe ainda se vai construir, se a gente vai comprar um veleiro pronto, enfim, eu sou corretor de imóveis, também sou mergulhador aqui em Ilha Bela e vou apresentar hoje para vocês a Praia do Ciriúba, que é essa praia aqui do meu lado. Pessoal, Praia do Ciriúba é uma praia bem tranquila, não tem também, como que eu posso te dizer, estruturas, quiosques, se tiver é um ou outro, mas é uma praia super tranquila, sempre tem um veleiro ou outro nessa poita aqui, antigamente tinha um velamar que ele já tinha fundado, aí acho que vendeu por 80 mil, era um velamar 34, era cana de leme ainda, mas é isso, mais ou menos de frente aqui para a parte norte do porto de São Sebastião, é uma praia muito gostosa pessoal, para quem busca tranquilidade, calma, normalmente nessas praias do norte sempre tem um gramadinho, você pode estender sua toalha, fazer um piquenique com a família. Pessoal, lembrando que o objetivo desse Ilha Bela 360 é olhar as praias com o olhar de você turista, que você olha, e não um profissional, uma repórter que vai vir falar sobre a praia, é justamente como você olha, você está aqui na calçada, no começo da praia do Ciriúba, e aí a gente vai conhecer essa praia juntos, tem muita praia, eu moro aqui em Ilha Bela 3 anos, tem muita praia que eu preciso conhecer, e a gente vai conhecer juntos, beleza? Lembra que eu falei dos gramadinhos, aqui ó, e aí você tem essa vista aqui ó, pessoal desculpa ter feito uma pausa no projeto Ilha Bela 360, mas gente, estou forrido demais, a gente está montando como se fosse um hostel, não é um hostel, mas a casa da minha namorada lá em São Sebastião, a gente está fazendo de hospedagem pro pessoal, e meu, foi muita correria, então eu tive que dar uma pausa. O Ilha Bela 360 vai ser um bom motivo pra eu sair com a minha namorada e fazer os episódios conhecendo as praias de Ilha Bela. Isso vai ser muito legal, parar com essa coisa de estar trabalhando, parar, fazer um episódio, eu quero fazer um episódio com um pouco mais de tranquilidade, tomando uma caipirinha, uma cerveja, como vocês, com certeza, tem vontade de fazer, beleza? Nossa pessoal, finalizando aqui o episódio de vocês, eu encontrei um barquinho no mar, vou levar lá pro hostel. Por sinal pessoal, vou fazer o meu merchan aqui, segue a Casa Velha do Rio, uma hospedagem bem barata entre Boiçucanga e Maresias, que a gente está montando ali, e eu vou levar esse barquinho pra decorar lá a casa. Valeu Marujos, valeu Marujas, estamos juntos. Pessoal, é isso aí, se você não é inscrito no canal, considera se inscrever, pessoal. Tem muito assunto relacionado ao mar pra vir por aí. Primeiro eu vou tentar finalizar esse projeto Ilha Bela 360, apresentando pra vocês todas as praias de Ilha Bela, dando um 360 na ilha. Beleza? Valeu galera, é nóis, fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.